Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo com um rosto bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Segura a tua figura no colo, sorria, abraça os seus pais enquanto estão aqui A vida é trombola parceiro e a gente vai ter que ir na parte É o David M&M, tá ligado? É que a gente vai crescer E quando cresce tem vontade de início Porque o joelho ralado Aí vem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce tem vontade de início Porque o joelho ralado Aí vem menos que um coração partido Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo a canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo a canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Lembra que ele tem um amor Onde a gente se encontrou Tanto que o joelho ralado Eu não falo o tanto é eu não falo Eu não falo o tanto é eu não falo Eu acho que me soluções Música Música Caindo O que é isso? O que é isso?